Olá, boa noite para você que assiste ao programa Hora da Verdade ao vivo nesta quarta-feira. No programa de hoje vamos falar de várias questões ligadas ao meio ambiente e sobre o que cada pessoa ou empresa pode fazer para a preservação da natureza. Nesse programa teremos dois convidados especiais. Vamos conversar aqui com o doutor Humberto Adami, ele que é o novo presidente da Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas. Ele é carioca e atua também em casos que envolvem racismo e discriminação racial e defensor da manutenção das cotas para negros e pardos nas universidades. Recebemos também Maria Tereza Mariano Miguel, ela que é geógrafa, mestre em ciências da engenharia ambiental pela USP de São Carlos e coordenadora do MBA de Gestão Ambiental da PUC Poços. Uma boa noite para vocês, prazer em receber vocês aqui. E o gancho da gente ter convidado essas duas pessoas para o programa de hoje é que está acontecendo em Poços, começou hoje e segue até a próxima sexta-feira, dia 30, o quinto congresso nacional de meio ambiente. E é sobre esse congresso que a gente começa falando com vocês, principalmente com você Maria Tereza, você que faz parte da comissão científica do congresso. Boa noite mais uma vez. Qual que é a avaliação que você faz nesse primeiro dia de debates? Olha, esse primeiro dia foi uma surpresa para todo mundo, lotado, muitos estudantes de todas as partes, do interior de Minas Gerais, Paraná, Bahia, São Paulo, enfim, nós estamos com uma leva de gente muito jovem, os debates foram ótimos, os palestrantes melhores ainda e as perguntas muito inteligentes, perguntas que realmente eram condizentes com a proposta desse congresso, que é um congresso em que nós possamos discutir criticamente as questões ambientais do país. Do país e locais também, né? E locais, com certeza. Acaba fazendo parte de todo esse contexto. Além de você, quem mais faz parte da comissão científica e do congresso, Tereza? Bom, eu vou dar até... é um furo de reportagem. O congresso vem até o quinto com comissão técnica. E a partir de contatos com todos os técnicos, com os professores que fazem parte, nós estamos montando uma equipe científica. E para o próximo, a pedido de todo o público que frequenta, nós teremos os anais, apresentação de trabalhos científicos. Então, a gente já está... é um furo de reportagem para vocês, que essa comissão técnica, ela vai deixar de ser técnica, vai ser científica. E aí nós teremos por volta de uns seis a oito professores de porte nacional para compor essa comissão científica. Hoje, nós estamos eu, o doutor Humberto Adame, o doutor Luiz Assetti, o doutor João Wagner, que somos os quatro para essa organização. O próximo, então, nós teremos a comissão científica, fora toda a organização que é da GSC Eventos, que é a Gisele, que brilhantemente faz um trabalho aí extremamente importante, é uma oportunidade que Posto de Caldas tem de discutir assuntos tão importantes.